Ela é sempre válida, desde que existam também as condições neste peso, e não que sejam apenas vontades de uma ou de duas pessoas. Eu diria que, quando estamos falando de um clube da grandeza do ASA, a unidade que tanto é propagada, aquela questão de lema, e lema União e Força, que é, por exemplo, o lema do CSA, essa ideia da unidade, de nome de consenso, de aclamação, isso, muitas vezes, não dá certo, porque quando os microfones são abertos, o discurso é de união. Quando fecha o microfone, aí é cada um por si, dentro dessa situação, ou, muitas vezes, aqueles que recebem apoio coletivo, na hora de uma posse, no dia seguinte, estão só. Então, eu vejo que essa situação precisa ser muito bem trabalhada, quando falamos de eleição do ASA, isso já tem sido debatido desde terça-feira, aqui na nossa programação, desde que o ASA foi eliminado com a Seredê do Campeonato Brasileiro. Eu sou um pouco, assim, bem mais cauteloso nesse momento, eu prefiro ser cauteloso, esperar o ritmo, esse fluxo do rio, andar naturalmente, ele conseguir escoar de uma forma natural, para depois fazer comentários sobre qualquer tipo de situação que o ASA possa, por exemplo, correr em riscos ou ter sucesso em 2025. Não que eu tenha essa previsão, nem bola de cristal eu tenho. Mas eu diria que a maneira mais equilibrada e mais sensata, isso foi uma situação que nós debatemos na terça-feira, e eu coloquei o ponto de vista a respeito desse assunto, eu sou totalmente a favor da corrida eleitoral. Essa ideia do nome de consenso é uma ideia que dá realmente para todos nós um sentimento muito grande de união, mas é preciso calcular os prós e contras e quem tem o melhor projeto nesse momento. Eu diria que o torcedor do ASA merece isso. saber quem de fato tem projetos para colocar em prática e quem tem apenas um bom discurso, mas não tem projetos para poder na prática funcionar. É isso que o torcedor do ASA precisa nesse momento. que pode aparecer nesse andar da carruagem aí, ou já apareceu também, nas situações de discursos bonitos, mas a prática e o dia a dia, muitas vezes, por surpreender, não funciona de acordo com aquilo que foi prometido. E aí não tem, por exemplo, força de um ou de dois para poder segurar um peso como esse, uma carga como essa, sozinho na equipe do ASA. Então é por isso que eu coloco aqui o ponto de vista a respeito desse assunto, se existem reuniões em Maceió, se existem reuniões aí em Arapiraca, ou em qualquer outra região, que seja no campo da prática também, depois dessas reuniões, e de lançados os nomes de fato, projetos apresentados, para que a gente possa colocar aqui até uma opinião bem mais concreta daquilo que é realmente ideia de uma gestão que possa assumir a equipe do ASA ou que possa continuar no time do ASA. Para que não possa ficar assim, nem quem vai assumir, caso esse consenso eleitoral prevaleça, uma novidade ou um retorno, já que estamos falando de um ex-presidente do clube, uma cara nova que pode assumir esse posto de ser presidente do ASA, ou quem vai continuar como atual presidente do ASA, que de repente ele tem total direito de continuar como presidente do ASA, um direito, hoje ele é o presidente do ASA, e esse respeito que precisamos ter pela posição que ele se encontra, porque para mim é muito importante falar sobre esse assunto, porque eu ficaria muito chateado, eu como presidente do clube, se tivesse, por exemplo, sendo tratado situações dos bastidores, e principalmente por pessoas do meu grupo, sem ao menos me consultar. saber, você quer ficar, você quer continuar como presidente, você quer continuar como presidente, para ter todo o apoio de quem aqui já está. Nós vamos buscar apoio agora daqueles que não, por exemplo, enxergam a sua gestão como boa, para tentar fortalecer ainda mais. E eu acredito que a conversa, ela precisa ser nesse sentido. O presidente do ASA, hoje o Rogério Siqueira, enquanto ele é presidente do ASA, eu tenho uma obrigação aqui de enxergar dessa forma a coisa, entendeu? E essas movimentações que acontecem nos bastidores, eu diria que vai ser muito importante para que a gente possa aqui colocar os próximos programas de uma forma mais concreta, e o Cardeal na terça-feira já colocou essa situação à disposição da rádio de realizar o debate entre esses presidentes do ASA, acredito que cabe isso. Seria um evento histórico esse, com estação de serviço total. E eu diria que sem nenhum desrespeito às outras emissoras, aos trabalhos também que são feitos em Arapiraca, que são trabalhos de muito respeito, e tenho companheiros que respeitam bastante os outros prefixos, mas eu diria que por tudo que a NN é para a cidade de Arapiraca, e pelo DNA que a NN tem, necessariamente ao longo da história, com a passagem de grandes profissionais por esse prefixo, com o clube ASA, seria mais do que nunca uma demonstração e dar à César aquilo tudo que a emissora conseguiu ao longo de vários e vários anos, há décadas, até fazendo esse trabalho, essa cobertura do povo negro. Seria uma coisa independente. Não temos participações aqui, até onde sei, nas condições políticas, que poderiam, por exemplo, ser conduzidas de uma maneira que pudesse dar um benefício a quem tem direito a esse benefício, a quem não confie ou não. todos nós somos independentes. Se acontecer, na pior das hipóteses, uma situação de sair debaixo do guarda-sova da NN, ninguém aqui vai morrer de fome. Então, acredito que seria essa independência que nos credenciaria a realizar esse momento sem nenhum tipo de receio de falar o olho e de mediar, por exemplo, esse momento histórico para o ASA. Vai ser muito importante. Sempre eu estou lá em crescimento do clube, eu sou totalmente favorável. É uma disputa eleitoral. E quanto mais acalorada, melhor nesse momento. Porque aí o torcedor ganha porque vai ver quem tem projetos para poder executar no campo da prática ou quem pode um dia, por exemplo, estar trabalhando aqui conosco e ter um discurso bonito, uma conversa bonita, uma conversa daquela, Jorge Moraes, que você gosta de ouvir. Na prática, não se cumpre. Obrigado.